Andar de bike, Lulu, na bike de vovó Essa bike foi a vovó que a vovó comprou pra andar com a Eluá O papai já fez uma gambiarra aqui, ó A gambiarra, a Eluá, pros pés Tá quente, filha? Ó, filha, agora tem onde você pôr o pé, que legal Aí sim, hein? Melhorou assim? Do lagarto? Cadê? Minha nossa senhora, vai cair, é mulher? Vai Um, dois, três, meio, foi Corre, amor, que a Heloísa tá ganhando Subir no pneu não pode, né? Vai Nossa, velho, mas dois tá ganhosa mesmo, hein? É Tu viu, Ros, o negócio que o Yuri fez? É, o atravesso pra ele ficar aberto Vai, Helo Vai Tipola Vai, amor do lagro Ih, o trai, Helo, sabendo aí, eu não sei Viu, a Eluá, a Eluá, a Eluá, a Eluá, a Eluá, sabendo da Marquinha, mamãe Fica aí pra me tirar foto, vocês duas olham pra mim. E aí, garotas! E aí, com sozinha a bicicleta? Tentativa número 4723, Rogelma sem habilitação. Saiam da frente, pessoal. Agora ela vai, quando ela falar que vai, ela vai pra guia mesmo. Ó, fica vendo, gente. Ó, 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 ó! Vixe, Maria! Olha lá, ela vai, pra guia! Vixe, Maria, sai de mim! Olha só, uma barata tonta, ó! E aí, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui! Ai, meu Deus do céu! Vixe, 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 Maria! o o o o o o o o o a o 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